Fala pessoal do YouTube, beleza? Eu sou o 13630Raboo e nessa vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês como baixar o Transformice no seu PC. É isso aí, minha primeira vídeo-aula sobre o Transformice, espero ajudar. Vou tentar aí fazer duas invenções aí para ajudar você como xamã. Tá bom? Tudo isso nessa vídeo-aula aqui. Antes de começar, peço a todos que se inscrevam aí no meu canal, estarei postando muita vídeo-aula aqui sobre o Transformice, muita coisa legal. Então, vamos lá, né? Para você ter esse Transformice aqui no seu PC, primeiro você vai ter que baixar ele, tá bom? É, pelo link que eu vou estar disponibilizando aí na descrição. Então, vamos lá. Vamos lá, né? Ó, estou fazendo o upload aqui, ó. Já fiz, tá bom? Já fiz o upload aqui no meu canal. No meu canal não, no meu usuário do For Shared. Tá bom? Para vocês se tiverem, querem baixar aí que vai estar... O link vai estar na descrição. Vocês baixam e vão fazer o seguinte. Ó, vou baixar aqui. Transformice. Load. Fazem assim, bonitinho. Não tem vírus. Bom, não tem vírus. Não pesa muito também. Não deixa seu computador pesado. Só esperar esses segundinhos aqui, ó. Espera aqui. Download File Now. Aqui você escolhe onde você quer salvar. E tal. Aqui, como eu já tenho, eu não vou baixar, tá bom? Eu já tenho que eu não vou baixar. Depois que você tiver baixado, que não demora muito, é rapidinho. Uns 10 segundos já está baixado aí. Então, vamos lá. Depois que você tiver baixado, você vai dar dois cliques aqui nele. E vai abrir esse aviso de segurança. Você aperta em executar. Executou. Transformice abriu. Tá vendo aí? Transformice. Tá, as coisas estão bonitinho. Você clica em Transformice. Vai carregar. Carregando aqui, ó. Tá vendo? Tudo aí. Tranquilo. Deixa aí com esse cunho aqui. A tela toda. Tá bom. Primeira parte da nossa videoaula já feita. Então, agora eu vou ensinar para vocês. Duas invenções básicas aqui. Para você que quer. Eu vou ler como xamã. Em alguns mapas dessa invenção funciona. Deixa eu abrir um mapa aqui. Deixa eu entrar aqui numa sala. Pronto. Entrei. Aqui. Aqui estou eu, tá bom? Aqui estou eu. Descretinho. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou estar ensinando aqui para vocês como fazer o avião. O avião é muito simples. Muito simples de fazer o avião. Lembrando aí que para você que não sabe botar esses pregos amarelos, é só apertar assim. Primeiro vai aparecer no meio, na outra ponta e na outra ponta. Aí você vai botando aqui. Vai botando. Botando aqui também. Opa. Botando aqui. Vai botar todos os balõezinhos aqui, ó. Que é para ele levantar o avião. Tá vendo aí? Avião feito. Muito bonito. Para você aí que está procurando evoluir como xamã. Contar uma runa aqui, né? Para dar direção para ele. Aí, ó. O avião tá feito aí. Coisa bonita. Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Tirei. Vamos voltar. Pera, rapaz. Que isso. Tá vendo aí? Esse foi o... O avião. Agora eu vou ensinar para vocês a cataputa. A cataputa é muito simples. É mais simples que o avião. Deixa eu botar uma madeira aqui. Toca. Queijo. Origem dos ratos. Origem do xamã. Vamos ver aqui se eu faço essa cataputa. Vamos lá. Primeiro você vai ter que botar esse prego vermelho aqui, ó. Na cataputa se tem que se usar o prego vermelho. Que para você botar ele é só apertar B, tá bom? Com o prego vermelho, essa madeira aqui que você botou, não anda, não vai para frente, nem para trás. Tá bom? Fica aí paradinha. Agora deixa eu terminar aqui o primeiro processo da cataputa. Opa, deu errado. Deixa eu tirar isso daqui. Aí, agora sim, né? Vou botar um azul, né? Um azul que fica melhor. Para você botar o azul é V. Deixa eu subir aqui. Agora vamos lá. Agora você me pergunta. Não, primeiro a cataputa está pronta. Agora você me pergunta. Mitter, como ativar a cataputa? Não é muito simples e você vai soltar um CN, ou seja, uma bola de canhão aqui. Bem onde está essa caixinha pequena. Vai segurar, vai soltar e... E aí? Cataputa feita. Tá vendo? Não morrer, sei o que. Cosa bonita. É isso aí, galera. Essa foi mais uma videoa do canal D630 Arbor. Minha primeira videoa aqui do Transformice. Espero ter ajudado vocês. Um abraço. Um abraço bem grande. Inscrevam-se no meu canal, por favor. Está precisando de muita coisa legal aí. Tá bom? Um abraço aí para todos. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho